junto, né, nessa jornada, obrigado mesmo, de coração, e agradeço a comunidade, já já vou dar aqui meu feedback pra você estar aqui com o Naga, entendeu, que tá aqui junto com o Naga, vou dar meu feedback aqui, de obrigado, obrigado mesmo do coração, ao Carioca, que tá aí desde cedo junto comigo, ao Harumi, que tá sempre comigo nas redes sociais, divulgando, falando comigo, trocando ideia, cara, de coração, agradeço, Emilaute, sem palavras, sempre tá comigo aí nas redes sociais, no jogo também, meu amigo MSHackArt, passo a conhecer um pouco agora, também parabéns por estar junto, obrigado aí também ao SkinSeerRoss, Zacaria9op também, EZ17, obrigado de coração, quem eu não falar, cara, obrigado também, é a mesma coisa, Deus abençoe vocês, que tenha sempre êxito nas suas coisas, seja sério com o que faça, obrigado também a parceria do jogo, né, do Black Squad, obrigado também ao grupo Black Squad Brasil, obrigado ao amigo Bava Gamer, obrigado também ao meu amigo, é, 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 Lino Jampex, que sempre tava comigo nas, na, 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 nas horas aí, Lino Jampex, brigadão mesmo, coração, Edion, obrigado Edion, sempre pela atenção, PankerGaming, que tá sempre em atenção, meu amigo Kips, Kips, Deus conselho vocês, sempre prosperidade e sucesso, meu amigo MSHackArt, que eu vi agora aí, também, tá sempre aí, voltando atrás, ele tá sempre comigo, né, me dando força aí, eu vi ele curtir os vídeos, a Vanessinha também, um abraço também, obrigado, Francisco, sem palavras, obrigado Francisco, toda vez, Deus lhe abençoe, obrigado mesmo, coração, tem muita gente que eu posso falar, obrigado também ao Russo, Luiz Telles, obrigado também pela, por mandar pra mim o card, né, da Liga, obrigado mesmo de coração, PMDR, um abraço, Pedro Souza, que é o, 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 que é, é, do, do clã lá do, do, da NTT, era da, da NTT também, um abraço também, é, é, o, o, o nosso amigo aqui, também, obrigado, amiga lá, que fazia live com nós, também, nunca mais eu vi, mas eu agradeço sempre por ela, também, tá, com nós, a, 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 bandida, um abraço pra você, minha filha, Deus abençoe você também, galera, a todos que participa com o Naga, velho, todos que vão lá, na, na page NagaFest, daquela força, obrigado mesmo, coração, obrigado mesmo, staff, Black Squad, fica com Deus, vou só colocar a última mídia aí, dos vídeos aí, e vou finalizar, que Deus esteja com você, como está comigo, como está com todos vocês, eu agradeço do coração a todos, a oportunidade de estar aqui, divulgando as minhas redes sociais, divulgando minhas coisas do dia a dia, obrigado mesmo, às vezes me perdoa se eu não dou atenção pra um, às vezes dou atenção pra outro, esqueço outro, mas obrigado mesmo de coração, é assim que se faz, e que Deus abençoe vocês, amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.